fala aí amigos do canal no meio da rua hoje estou aqui em contagem SLMG 808 que liga esmeralda contagem mas eu quero mostrar pra vocês aqui hoje o bairro Rubenville que é esse bairro que eu já estou entrando aqui as margens da BR e ele tem algumas particularidades aqui interessantes eu quero passar pra vocês na verdade eu tinha já um filme aqui do bairro Rubenville perdi ele assim que tiver uma oportunidade eu vou filmar novamente primeiro seguinte o bairro tem essa característica é um bairro novo mas está já muito bem estruturado aqui a maior parte do bairro tanto que cresceu e se transformou em dois bairros agora tem o buganville 1 e 2 esse é o 1 e o 2 fica do outro lado da fazenda que tem aqui embaixo nós vamos começar aí ó vendo algumas curiosidades dessa rua aqui daqui de cima a gente tem uma visão mais interessante do bairro olha aí o bairro buganville fica aqui ó entre retiro e caivera e caivera do outro lado ali agora já estamos vendo buganville 2 lá de lá buganville 2 lá de cá o buganville 1 como vocês percebem ainda é assim pouco populoso né muitos lotes magra etc a maioria das ruas aqui do buganville é calçada e desse lado aqui então ele é cercado por essa fazenda lá esse aqui é o lado oeste do bairro cercado por essa fazenda e vaporizado infelizmente o tempo está muito seco né então a gente tá vendo aí muita seco aí das armas e etc e tal olha só pra vocês verem essa rua aqui é uma rua bacana do ponto de vista de passagem né mas é uma rua complicada vocês estão vendo aqui não tem iluminação mas a maioria das pessoas não entra no bairro buganville por esse lado aqui não tá entra pelo lado que eu vou sair aí no final do vídeo bom cheguei aqui ó no fundo do buganville 1 e aí eu vou subir aqui hein e pegar assim quando eu filmei o bairro rica e vera eu falei o mistério da rua se acaba eu acabei descobrindo outra coisa e aqui no buganville também tem outra rua se acaba o pessoal esperando no ônibus aí aqui é a rua flor de lis do lado de lá então olha lá pra você ver tem essa fazenda aí bacana do lado de lá então buganville 2 e aqui nós estamos no buganville 1 a gente percebe que é curioso isso né o bairro acaba adquirindo um certo padrão aí você olha as ruas são muito parecidas as casas são muito parecidas é uma coisa interessante bom mas eu estava dizendo lá da rua se acaba eu acabei descobrindo que lá no Icaiveira tem aquela confusão da rua se acaba tá aí o vídeo no nosso canal eu acabei descobrindo que aqui no buganville que é do lado do Icaiveira também tem a rua se acaba e hoje nós vamos passar nela aqui ó se não me engano aqui já é rua se acaba agora lá do Icaiveira tem duas se acaba né a se acaba Avenida se acaba que a Icaiveira contagem é desculpa Avenida se acaba Icaiveira Betim e rua se acaba que a continuação da Cicaba é a Icaiveira contagem porque que são duas porque realmente tem outra numeração isso deixa o pessoal que vai fazer entrega de aplicativos próprios moradores confusos olha que coisa curiosa como o bairro assim tem uma característica nova ainda né olha aí então gente essa aqui é a rua Cicaba pertinho das outras duas Cicaba só que essa é no buganville 1 olha que louco e ela termina lá pertinho mesmo fazendo a curva aqui ó ela termina cerca de três quarteirões da Cicaba loucura né coisas de dessa estrutura de Minas agora aqui do Bairro 2 e por enquanto é isso vamos ver o restante do vídeo aí em aceleração para nós vermos a Cicaba não se esqueça de curtir o canal de se inscrever abraços até mais e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, nós demos uma volta aí no bairro do Guilherme. E saímos no que é chamado Via de Acesso do Icaivera, que é esse trecho aqui que sai do Icaivera e termino na LMG 808, pouco abaixo aí de onde nós iniciamos o vídeo. E, na verdade, também é o limite do bairro do Guilherme. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, vou deixar essa entrada da Rua 11, do Guilherme 1, para três quarteirões da LMG 808. Eu tenho essa curiosidade que a rua, a rua com uma árvore imensa, né? Preservada aí no meio da rua. Espero que deixe, né? O carro permanece aí muitos anos. Achei bem legal isso. É só um quarteirãozinho. Tomara que fique. E, finalizando aí, finalizando aí a volta, a rua, valeu, um abraço. Até mais. Não se esquece de dar o like aí, se inscrever no canal. Vamos compartilhar. Nossa, eu faço a crítica aí, tá? Vamos lá, vamos um pouquinho, gente. Por favor, não ajudem-me. Desse jeito, eu preciso... Preciso melhorar, vamos trabalhar melhor esses vídeos. Não dá, não dá, não dá. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho